Já chegou, eu quase viagão Assim que conheci vocês Meu dia se acendeu Minha vida brilhou mais uma vez E agora eu já sei Juntas podemos muito mais Juntas tudo sempre fica bem melhor Com vocês o mundo é bem maior Já chegou, eu quase viagão Isso só pode ser um pesadelo Acorda, Sunset Acorda Ai! Não tá acordada Eu também E você? Não, Rainbow Dash Você me salvou naquela corrida Por que que você tá falando? Posso ver suas lembranças E eu não tô nelas E como é que você consegue ver Nessas lembranças Se é que eu posso perguntar? Com isso? Obviamente é uma cópia barata dos nossos Nós ganhamos eles juntas Vocês estavam lá, lembram? Por que ela ainda tá falando com a gente? Pinkie Pie E quando eu fui dormir na sua festinha Antes da Batalha das Bandas? O mais perto que você chegou de uma festa minha Foi no primeiro ano Quando fingiu ser a Applejack E me mandou uma mensagem Sua festa é mais brega Que um pato de botas com fome Como se eu falasse assim? Aquilo realmente me magoou muito E também não foi muito gentil com os patos Mas isso foi há muito tempo Twilight, você se lembra de mim, né? A gente passou por tanta coisa juntas Por favor A gente só se falou uma vez Quando você gritou comigo nos jogos Ninguém aqui se lembra que eu mudei? Alguém deve se lembrar Eu já volto Nem precisa voltar, querida Querida princesa Twilight Eu sei que isso vai soar esquisito Mas não somos amigas? Eu sou... Legal Por favor, responda É claro que somos amigas Você tá bem? O que tá acontecendo? É meio difícil de explicar Talvez seja mais fácil ao vivo Bom, eu estou indo te encontrar Flylight! Sunset? Opa! Eu estava tentando te abraçar Então, o que tá acontecendo? Isso é ruim, Sunset. Eu nunca ouvi falar de um caso como esse. Se bem que... O quê? Acabei de ter uma ideia. Mas você não vai gostar. Eu faço qualquer coisa pra ter minhas amigas de volta, Twilight. Tem um pônei que talvez consiga ajudar. Mas eu não sei se vocês duas vão querer se ver. Quem? Oh. Então, Princesa Celestia. Ai, ai, você nem imagina quem foi que voltou. Se bem que você imagina assim porque ela tá bem aqui, mas... Dá pra dar uma ajudinha? Princesa Celestia. Na última vez que nos vimos, eu era a pupila malcriada que te traiu e te abandonou. Não era assim. Ajuda! O que a Sunset quis dizer é que... Eu quis dizer que hoje eu sou uma pônei mudada. E vim pedir humildemente seu perdão, orientação e conhecimento. Ou eu posso ir embora e você nunca mais vai me ver. Eu senti sua falta, Sunset Shimmer. Eu sinto muito. Eu não sei exatamente qual feitiço poderia ter apagado a memória das suas amigas. Mas me parece que há magia de Equestria agindo no seu mundo. Hum, de fato. As consequências deste encantamento nefasto podem provocar uma catástrofe inimaginável se não forem contidas. Desculpa, é que você só diz que alunos não podem parar no estacionamento dos mestres. Esse estacionamento dos mestres do qual você fala parece ser um lugar de grande poder. As respostas que você busca estão na biblioteca de Canterlot. Tem mais de um milhão de livros aqui. Quem dera! Mas não se preocupa, você tá olhando pra pônei que conhece seu lugar com uma palma de seu casco. Aonde tá indo, Princesa Celeste? Para a sessão restrita. Tem uma área. Seja casa da Bíblia. Espeite, Aclatói. É... Assim que você se coloca. Atrás, Aclatói. Seja casa. Aclatói. Na planta escala. O que vai? O que vai ser que vai ser que vai ser que vai ser. O que vai ficar? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tantos livros, todos não lidos, antigos artefatos históricos, olha só, eu achei, eu não consigo Tem certeza que vai conseguir me ajudar a ver todos esses livros? Não, tira isso de mim Mas primeiro devo alertá-las que o catálogo mecânico do arquivo não passou por manutenção recentemente Acho que vamos ter que ler tudo, vem logo Mentira, dá pra acreditar que eles têm cantáveis de Canterlot e volume 31, você ouviu direito, 30 e 1 Sunset, é aí que fica bom Aqui, um alerta meteorológico ventanoso da era pré-equestriana, ai meu Deus Sabiam que o chanceler Puddinghead tentou aprovar uma lei exigindo que os pôneis terrestres bebessem suco de cenoura nas refeições? Eu sei disso, agora Ah, pelo visto ficou com todos os livros divertidos Melhor a gente fazer uma pausa na pesquisa Porque eu achei uma coisa Você conhece o set de trabalho de Clover de Clever? É claro que sim, por quê? Bom, pra começar isso é de antes da fundação de Equestria Olha só isso A pedra da memória? Isso parece promissor Ela pertencia a uma feiticeira má que era praticamente invencível Com a pedra da memória ela poderia apagar a memória de qualquer pônei Até mesmo fragmentos da memória Fragmentos? Tipo, as lembranças de que eu mudei? Uhum Clover era um grande sábio que queria deter essa feiticeira e sabia que era preciso destruir a pedra Então ele a perseguiu por mar e terra Mas toda vez que ele chegava perto, a feiticeira apagava a memória dele e fugia Mas ele continuava encontrando-a Como? Esses pedaços de papiro Ele escrevia tudo, sabia o que tinha acontecido e pra onde ia em seguida Como uma trilha de migalhas de pão Que sábio Oh, por isso que ele era tá óbvio O que aconteceu do outro lado desse portal? Tá faltando a última página O Clover deve ter escondido pra evitar que ninguém encontrasse a pedra da memória Sunset E se a pedra da memória foi parar no seu mundo? E alguém a está usando pra fazer todo mundo humildear de novo Mas quem? O Clover deve ter escondido